A composição de Zequete Funeral do meu canto, uma marcha-rancho Acompanhamentos de Nicolau Kershyn Meu canto morreu E o funeral não aconteceu Meu canto morreu Porque o povo a voz perdeu E a voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus Só colhe quem planta Se enterra o meu canto Esperanças plantei Amanhã vem chegando Meu canto Nascendo Nascendo do amor Meu canto chegou Meu canto morreu Porque o povo a voz de Deus E a voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus Só colhe quem planta Se enterra o meu canto Esperançando Esperanças plantei Amanhã vem Amanhã vem chegando Nascendo do amor Meu canto Meu canto morreu Meu canto chegou Meu canto chegou Meu canto nasceu Meu canto nasceu Meu canto venceu Nascendo do amor Meu canto chegou Meu canto nasceu, meu canto venceu